Olá Beatles fãs, Eduardo Quitolina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Um abraço aí para os admiradores dos Beatles, colecionadores. E hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho, que é sobre algumas coisas, algumas curiosidades. Vamos embarcar aqui no Magic Bus, o Magic Homestralitor. E a situação é a seguinte, muitos colecionadores, principalmente da nova geração, eles não sabem que existe um item que é importante, não é importante, ele dá um certo charme para a coleção. E aí tem que dividir, dividir os itens para ter uma certa coerência no item. Eu estou falando do álbum de vinil. Esse é o álbum de vinil, que tem os plásticos, o mais conhecido mesmo é o dos compactos. Ele é mais conhecido, mas o do LP também existe. Olha, eu fiz mais ou menos uma divisão aqui, que na verdade é das primeiras prensagens. Eu tenho quatro, não, esse é o único da estampa do Caliambeck, que também tinha o Caliambeck nos compactos. Dá mais ou menos uns 20, 22, assim, eu não contei direito, cada álbum. Só que tem um detalhe, ele, ó, ele tem a lombada. E a lombada não tem nada assim que a gente possa identificar o disco, né, ou o conteúdo do álbum. Então, o bom é fazer o que eu já fiz com o compacto. Pegar uma etiquetinha, colocar um percebejo, escrever e botar, né. Essa foi a alternativa que eu achei, né. Porque se a gente tem mais do que um, no meu caso eu tenho quatro, Fica um pouco difícil de identificar o que tem em cada um. Aí tu vai procurar algum item e tem que estar abrindo um por um, né. Então, é os cavacos do ofício de colecionador, né. E também, isso aqui, ó. É mais um que eu consegui. Esse é o Message Lord George Harrison. Da EMAI, né, na maçã e da EMAI. E eu acredito, eu nunca ouvi falar também o motivo disso. Eu já falei em outro vídeo. Que, aliás, se você quiser ver outros vídeos que eu fiz, tem um que eu fiz sobre os Traveling Boonies, a caixa que eu tenho, a caixa do Flowers of the Dirt, a caixa sensacional do Wings Over America, né, que é uma caixa, assim, top, né. E, enfim, eu fiz os outros vídeos, os erros que tem nos, nas contra-capas, nos selos, né. Isso tudo, eu andei fazendo alguns vídeos, é só você dar uma olhadinha ali no canal, clica no canal, se inscreve, e dar uma olhadinha ali, que você vai ver, tá. Mas, esse item aqui, ó, é um outro do George Harrison, que eu consegui não faz muito, que, ele diz ali, deixa eu tirar aqui, fabricado pela RCA. está ali, bem no canto esquerdo, ou direito da minha mão, né. Direito, direito da minha mão, é, esquerdo. Diz ali, no entorno aqui, ó, além da, da informação em letra cursiva, diz ali, em letra, de forma, fabricado por RCA. Deve ter sido algum excesso, de pedidos, já que essa música tocou muito, né, Mass Effect Lord, e o péssimo hábito, que as lojas na época tinham, de colocar adesivos, para fazer propaganda do seu produto, né. O cliente não reclamava, eles deixavam. E eu, tentei tirar aqui, eu, para não rasgar, a maçã, eu acabei deixando, porque realmente não, não tenho o que fazer aqui. Tá, pessoal? Outra, outro item, que eu tenho, é esse item aqui, que, dos anos 80, 88, o, álbum 67, 70. Só que ele tem, uma curiosidade, que, que veio junto, e aí, eu não sei, se é o encarte, que vinha na época, ou se foi, é, acrescido no disco, depois, vamos dizer, durante uma loja, tu vai lá, compra, né, vai lá, compra, mas tem alguns, promocionais ali, algumas coisas, divulgação, e, essa é a divulgação. que veio junto com o disco, que eu também não conhecia, né, então, essa divulgação, tem atrás, a discografia, de, deixa eu ver aqui, toda dos Beatles, a discografia nacional, e depois, em carreira solo, até 74, então, achei bem interessante, ó, o último item, que aparece aqui, é o Paul e Wings, Band on the Run, né, teve uma época, que eles chamavam Wings, ó, né, mas aqui, Paul e Wings, tem alguns discos assim, e outros não, ó, tem um outro cinza, que é um pouco diferente, que até foi o, o colega, que é colecionador também, o Fernando França, que mostrou pra mim, aí um cinza, que ele tem, tá, num bom estado, aí praticamente 50 anos, né, então é isso, então, a gente, encerra por aqui, faz um outro vídeo amanhã, pra, tentar manter o ritmo, das postagens, tá, pessoal, então não esqueça, quer ver algumas coisas diferentes, aí, daquilo que, tá acostumado a ver, e que ninguém falou até agora, dá uma olhadinha no meu canal, tá bom, um abraço, e até um outro vídeo, tchau, 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 Obrigado.